Se você ainda quiser Vou novamente de si gostar Se você ainda quiser E o amor tiver Não vai ligar Se você ainda pensar E outra vez pode sentir paixão Se você ainda pensar Tem seu lugar em meu coração Se você ainda quiser, meu bem Nosso amor vai outra vez voltar O que de mal se passou Não vou nem quero lembrar Se você ainda quiser, meu bem Nós iremos outra vez viver E o dia de amanhã Sempre nos terá Terra da amizade E o dia de amanhã Se você ainda quiser, meu bem Se você ainda quiser, meu bem Nosso amor vai outra vez voltar O que de mal se passou Não vou nem quero lembrar Se você ainda quiser, meu bem Se você ainda quiser, meu bem Nós iremos outra vez viver E o dia de amanhã Se você ainda quiser, meu bem Se você ainda quiser, meu bem Se você ainda lembrar, não vai deixar aquilo que amou Se você ainda quiser, meu bem, nosso amor vai outra vez voltar O que de mal se passou, não vou nem quer lembrar Se você ainda quiser, meu bem, nós iremos outra vez viver E o dia de amanhã, para nós, será eterno o amanhecer